Hello guys and welcome! Tudo bem com vocês, meus amores? Vamos lá para o nosso último vídeo-aula deste semestre, deste semestre. Em agosto estamos de volta. Vamos lá para o nosso vídeo-aula? Primeiro, hello, hello! Every day, I go to school, I meet my friends, and we all say, Hello, 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 hello! How are you? I'm good, I'm great, I'm good, I'm great! How about you? Hello, 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 hello! How are you? How are you? I'm good, I'm great, I'm good, I'm great! How about you? How about you? Na, 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 na Olá, olá! Olá, olá! Vamos abrir o livro na página 56. Vamos lá? Ok. Muito bem. Aqui nós vamos ouvir uma história. Aquela história de irmãos, né? Um irmão pegar a roupa do outro irmão. E aí não sabe onde está a roupa. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Sous-titrage Société Radio-Canada Page 56 5 Listen and Point Mom, do you have my red pants? Where are they? I don't know. Does Scott have my red pants? Ask Scott, not me. No, Sally. Scott doesn't have your red pants. Mom, does Sally have my blue t-shirt? I don't know. I don't know. Ask Sally, not me. No, Scott. Sally doesn't have your blue t-shirt. No, I don't have your blue t-shirt. Do you have my red pants? No, I don't. And who has my favorite white shoes? Where's Suzy? Look at Suzy. She has your red pants, Sally. She has your blue t-shirt, Scott. And she has my favorite white shoes. Not my shoes. Então, essa história aconteceu assim. Olha só. A Sally, que é irmã, ela fala pra mamãe. Mom, do you have? Você tem? Quando eu tenho alguma coisa em inglês. I have. I have. So, I have my eraser. Eu tenho aqui minha borracha. I have my glue. Minha cola. I have my book. I have. Então, ela pergunta assim. Does Scott have my red pants? O Scott está com a minha saia. Sorry. Com a minha calça vermelha. Aí, a mamãe fala assim. Ask Scott, not me. Pergunta pro Scott. Não pra mim. Aí, ela fala assim. Aí, a Suzy fala. Não, Sally. Scott doesn't have your red pants. Não, Sally. O Scott não está com a sua calça. Aí, o Scott pergunta pra mamãe. Primeiro foi a Suzy, foi a Sally que me perguntou. Agora é o Scott. Mom, does Sally have my blue t-shirt? A Sally está com a minha camiseta azul. Aí, a mamãe fala. Eu não sei. I don't know. Eu não sei. I don't know. Ask Sally, not me. Pergunta pra Sally, não pra mim. Aí, a Suzy que responde. No, Scott. Sally doesn't have your blue t-shirt. Ela não. A Sally não está com a sua camiseta azul. Aí, o Scott fala. No, I don't. And... Aí, a Sally fala. No, I don't have your blue t-shirt. Do you have my red pants? Aí, a Sally pergunta pro Scott se ele está com a calça. Ele fala. No, I don't. And who has my favorite white shoes? Gente, e aonde está? Quem está o meu sapato branco? Aí, a Sally Scott fala. Hum, where's Suzy? Cadê a Suzy? Aí, a mamãe fala. Look at Suzy. Olha pra Suzy. She has your red pants. Ela está com a sua calça vermelha. She has your red pants. Sally? She has your blue t-shirt. Scott? Então, ela estava com a calça da Sally e com a camiseta do Scott. E aí, o Scott fala. And she has my favorite white shoes. E ela também está com o meu sapato preferido. Very, very good. Primeiro ano. Então, agora vamos para o livro de exercício da página 56, 56, livro de exercícios. O que nós vamos fazer nessa página? Nós vamos colorir, colorir esta página. De acordo com o que nós vamos ouvir. Vamos lá? Muito bom. Very good. Five. Listen and color. The shoe under the table is black. The shoe under the table is black. Então, olha só. Eu tenho aqui o shoe under the table and it's black. Então, já está feito. Vamos para o próximo. The mouse is gray. The mouse is gray. Então, eu vou pintar esse ratinho aqui de gray. A teacher não tem gray. Então, eu vou fazer um pinguinho de black. Porque eu não tenho gray. Que é cinza. Vocês têm gray. Se você não tiver o lápis cinza, você pode pegar o lápis, escrever e fazer bem de levinho. Ele vai ficar cinza. Então, vamos lá? Eu vou dar aqui um pinguinho de preto aqui nele. Mas, na verdade, ele é cinza. Ok? Muito bem. Vamos para o próximo. The t-shirt on the chair is green. The t-shirt on the chair. Vamos lembrar do on, in. On, em cima. In, dentro. E under, embaixo. Então, the t-shirt, t-shirt, camiseta, under the chair, em cima da cadeira, is green. É verde. Vamos pintar, então? Vamos lá. Ah, a t-shirt vai pintar aqui. Se a t-shirt estiver indo rápido, o de sempre. Pausa o vídeo e para a gente poder fazer tudo junto. Good. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. The jacket is pink. The jacket is pink. The jacket is pink. Essa jaqueta aqui, ela é pink. Muito bem. Então, vamos pegar aqui o lápis pink. A teacher não tem o lápis pink. Eu não tenho. Então, eu vou fazer só um pontinho de purple, que é o que mais se aproxima do pink, tá? Mas vocês vão pintar de pink, de rosa, essa jaqueta. Na verdade, esse daqui não é nem um purple e nem um pink. Ele é um dark pink, é um rosa escuro e é um light purple, um purple bem clarinho. Eu vou fazer só um pouquinho, porque não é da cor que precisa ser. A cor é a pink. Muito bem. Vamos para o próximo. The mouse is gray. The jacket is pink. The cat is black and white. Ó, olha só. The cat is black and white. Então, o gatinho é black and white. Branco e preto. Vamos lá? Eu vou fazer só de preto. Não, vocês também, né? E deixa uma patinha branca. Pode ser o peitinho dele, pode ser as mãozinhas dele, as patinhas. Branco e preto. Ok. As orelhinhas também. Vamos para o próximo. The shoe under the chair is brown. The shoe under the chair. Embaixo da cadeira. The shoe under the chair is brown. Eu também não tenho o brown aqui na minha paleta de cores. Eu não tenho marrom. Então, eu vou só fazer um pinguinho de preto. Aqui, ó. No sapato que está under the chair, vocês vão pintar de brown. Marrom. Muito bem. E a cor da saia é purple. The skirt is purple. The skirt is purple. Skirt é saia. E a cor da saia, purple. Vamos lá? E a cor da saia? E a cor da saia? Você vai pintar de crema, Muito bem, eu estou terminando Deixa eu só fazer os risquinhos aqui na saia Ok Vamos para o próximo The socks on the chair are yellow and blue The socks on the chair, as meias on the chair, em cima da cadeira Uma é yellow e a outra é blue Vamos pintar então? The fish is orange and black Vamos lá Black E aí E aí Muito bem The pants are red The pants are red A calça Que cor que é mesmo? Red Vamos lá? Ok Very good Muito bem Muito bom Então nós colorimos A picture Esta imagem de acordo Com o que o áudio pediu Se vocês quiserem Pode pintar o restante da página Sem problema nenhum Ok, meus amores? Então essa foi a nossa videoaula de hoje Espero que vocês tenham gostado Agora tá um pouquinho mais curta Porque a gente tá chegando aí no fim do semestre Pra começar com o acordo todo em agosto A gente se vê na aula de segunda-feira Beijos, meus amores Vamos para o nosso Bye, bye Bye Walk, walk, jump, 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 run, 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 stop, hop, 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 swim, 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 dance, 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 stop, Goodbye, 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 friends. Goodbye, 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 friends. It's time to say goodbye. Goodbye!